Oi pessoal, tudo bem com vocês, gente? Eu acordei, era sete horas, agora são sete e meia. Aí eu falei, ah, vou tentar dormir de novo, tá um friozinho gostoso e tal, a Melita tá dormindo gostoso, Leandro também tá dormindo, o Gustavo tá dormindo, nossa, tão que nem uma pedra. Mas eu fiquei rolando na cama, rolando na cama, aí vem a ansiedade do dia a dia, então eu falei, ah, eu vou levantar logo, vou tomar um banho, então eu vou tomar um banho agora. Assim que eu saio do banho já vou pôr roupa pra lavar, porque como vocês viram no vídeo anterior, o Leandro foi fazer compras sozinho, tá aqui ainda pra guardar, porque hoje eu tava com tanta dor de cabeça, tanta dor de cabeça que eu não consegui guardar, mas gravei pra vocês. Então eu tenho coisas pra guardar, aí eu fiquei pensando, pô, eu tenho tanta coisa pra fazer, eu vou ficar deitada e não dá certo, eu não consigo, eu sou igual meu pai. Meu pai é assim, quando ele tem muita responsabilidade, ele consegue dormir, não consegue ficar deitado, eu sou um pouquinho menos, mas eu sei que o meu trabalho precisa de mim, eu preciso me esforçar pra isso. Eu sei que se eu não me esforçar, eu tenho que fazer por mim. Então é isso, eu vou escovar o dente, vou tomar um banho, e vocês acompanham minha rotina aí. Não tem pra gravar minha manhã toda pra vocês, tá bom? Aí eu gravo minha manhã toda até o horário do Gustavo pra escola, porque quando o Gustavo vai pra escola, eu já digo que é minha rotina da tarde. E quando ele chega da escola, eu já digo que é minha rotina da noite, e vocês já viram como é. Então é isso, pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo, e eu vou começar aqui agora. Pessoal, agora são oito horas. Ontem, quando eu dormi, vocês viram, né, no lado anterior, eu deixei a bolsa lavada e tudo mais, só que o Leandro chegou e jantou. Mas já falta lavar aquelas panelas ali, que ele jantou, e limpar o fogão, que ele fez as coisas ontem ali. Mas o resto eu deixei tudo ajeitado, já tinha lavado toda a louça. Agora eu vou pôr roupa pra lavar, que ele comprou sabão em pão. Vou pentear meu cabelo primeiro, e eu coloco roupa pra lavar. Be a part of the crew And I'm standing up first in line Right, all in the aim She don't wanna waste my time No, never again Touching up on my body She's movin' at me so fast Until the morning coffee I just wanna, just wanna make it last Up on my body Liking it like that So just stay for me I just wanna, just wanna make it last Yeah, I just can't get enough I'm so hooked on, hooked on your touch Yeah, we should throw down, it's getting too much If we wanna make it last Just wanna make it last So at the end of the day She's all in my space Now I am the one That she's comin' to She's comin' to Don't wanna know either way Don't be replaced I don't know what I'm on But I'm lovin' it Touching up on my body She's movin' at me so fast Until the morning coffee I just wanna, just wanna make it last Up on my body Liking it like that So just stay for me I just wanna, just wanna make it last Yeah, I just can't get enough I'm so hooked on, hooked on your touch Yeah, we should throw down, it's getting too much If we wanna make it last I just wanna make it last She's still on my mind On and on You're what I've tried to find As time's gone on Countless days and nights On my own But now that you're around This is home Touching up on my body She's movin' at me so fast Until the morning coffee I just wanna, just wanna make it last Up on my body Liking it like that So just stay for me I just wanna, just wanna make it last Yeah, I just can't get enough I'm so hooked on, hooked on your touch 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 Yeah, we should throw down, it's getting too much Pessoal, vocês viram aí que eu hariei o fundo e dentro de duas panelas, né Eu quero fazer isso com todas as panelas que der pra fazer aqui em casa Eu comprei um produto ontem É... Eu tenho que limpar aqui porque eu peguei a esponja e passei por cima Então ela me vendeu esse produto aqui Não sei se essa é a embalagem própria Mas pelo que eu vi ela fez em casa e só usou as embalagens que ela tinha guardada E eu comecei a usar essa aqui pra arear Vocês viram como brilhou a panela? Olha como tá brilhando Chega até a fazer reflexo, olha Eu sempre lavava, esfregava e tudo mais Mas nunca saía tudo, né Aí agora que eu descobri esse produto aqui Ó, chega a brilhar, tá vendo? Só pra compartilhar com vocês Ela me vendou por 8 reais Eu achei super baratinho E quando eu tiver com mais tempo Ela falou assim que eu posso arear as tampinhas do fogão Posso arear o fogão Posso arear tudo que é de alumínio assim Dá pra arear Aí eu preciso compartilhar com vocês Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal 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 Aí eu mostro pra vocês Mas antes eu vou fazer a mamadeira da Mel Pra quê? Pra quê? Pega o Nescao Pega o Nescao Tá gostoso? Tá gostoso? Tá, então vamos lá? Vamos lá, vamos lá deitar um pouquinho Assistir um pouquinho, né? Vou fazer alguns vídeos, né? Eu tenho dois vídeos, né? Eu tenho dois vídeos pra editar, né? Eu tenho dois vídeos pra editar das compras passadas, que o Leandro foi no mercado sozinho que eu disse Então eu vou fazer, né? Então eu vou fazer um vídeo, né? Acho que hoje é dia 12, né? Aí... Depois eu vou fazer um vídeo, né? Depois eu falo com vocês Depois eu falo com vocês Deita aqui, meu Deita Deita aqui na cama Vem cá, Palina Vem cá, vai ajudar seu Deita Vem Vem Opa